Para o homem à beira do desespero Se sentindo tanto sem valor Para aquele que sofre em dor Em busca do amor que ainda não deixou Vou chorando ao mal que é difícil esquecer Acredite, confie porque isso acaba Logo ao além O céu sem ser feliz Deus fará chover Fez bem, confie porque o amor Amém, igreja! Para uma criança que não pode voltar Procurando comigo encontrar Descibo de luta A inocência que perdeu o alimento Pertanto, o mal pode voltar Mas a esperança Ainda aos pés da cruz Ainda de ti, confie porque isso acaba Para o povo ao arreio Nos céus sem ser feliz Deus fará chover É só o que Cristo Para o povo ao rio Tivendo o salão Pernando o rio Pois é, esse é o que Deus Jornal o rio Vamo pra quem está Com o homem Vamo pra quem está Vamo pra quem está Vamo pra quem está O seu seleno de Cristo Deus fala A chão tem rejeição Só o fogo do hisói Móvulo, 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 Móvulo aderir Móvulo, 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 Móvulo aderir Amém? Louvado seja o nome do Senhor Toda honra, toda glória E todo louvor seja agrada Ao Senhor Jesus Amém